Quando a tarde cai Não consigo ver Quando tudo se desfaz A quem recorrer Minha aflição Medo de errar Perto como um irmão Cristo sempre está Em seu amor O confiar E toda dor Foi alívio Na tempestade Forte ele me fez Em plena escuridão Nem encontro paz Se eu me estende só Se eu me perder Posso andar por onde andou Posso bem fazer Vou me levantar Estender a mão Quero ser como ele é Mudar meu coração Em seu amor Em seu amor O confiar Em toda dor Vai aliviar Vai aliviar Na tempestade Forte ele me faz Em minha solidade Não encontro Tentando Fim 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 Jesus, eu confia em toda a dor, alívia a Teu mensagem Forte Ele me faz, em plena escuridão, nele encontro paz Em plena escuridão, nele encontro paz Quando a tarde cai Quando a tarde cai Nele encontro paz